Olá pessoal de casa, hoje no quadro Minha História, que é um quadro específico, a gente vai falar um pouquinho da história de cada uma das pessoas que a gente entrevista aqui no programa, hoje a Luciléia Zanon vai falar um pouquinho da vida dela, da família, coisa e tal. Olá Lucinéia, é um prazer estar aqui na sua casa, batendo esse papo contigo, fala um pouquinho da sua história pra gente. Olá Renato, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer recebê-los aqui em casa. Bom, a minha vida não é muito diferente da maioria das mulheres de hoje em dia. Eu nasci aqui em Linhares mesmo, no interior do município, sou casada, 33 anos com o Goerino Zanon, tenho três filhos, o Fausto, o Saulo e o Regis, tenho um casado, que é o Saulo, com uma pessoa maravilhosa, que é a minha nora Luciana. E assim, durante 32 anos, eu me dediquei às atividades educacionais da nossa família. Eu, nós, desde que eu e Goerino nos casamos, nós adquirimos uma escola e até o ano de 2014, eu fiquei à frente da administração, da gestão dessa escola. Falando nisso, aproveitando, Luciléia, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Como é que surgiu esse lance de escola, cara? O Goerino é professor, e você? Como é que foi esse lance? Ou você, isso surgiu para ele e você acabou absorvendo e tal, e tocou? E a Luciléia faz o maior sucesso como empresária aqui no município, todo mundo conhece. É, então, quando eu e Goerino nos casamos, Goerino já era, já atuava na educação, ele já era professor, já trabalhava aqui em Linhares, em uma escola particular. E surgiu a oportunidade de adquirirmos o Colégio Cristo Rei, na época, que era de uma sociedade, que eles estavam se desfazendo e queriam passar o colégio para outras pessoas. Então, surgiu essa oportunidade. Goerino, nós abraçamos a causa, compramos a escola, e aí, durante 33 anos, praticamente, eu trabalhei na escola. Goerino, no início, claro, ele foi o cabeça de tudo, sempre com muita habilidade na área da educação. Só que, em 96, ele resolveu se dedicar à política. E, a partir daí, eu acabei tocando os negócios na área da educação. Também, nesse intervalo de tempo, a gente adquiriu uma faculdade. Durante 16 anos, nós também tivemos a Unilinhares, que depois foi, nós também vendemos, que hoje é o Grupo Pitágoras. E aí, você, então, acabou assumindo esse bastão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser empresária, esposa, família, filhos. Como é que você divide esse tempo todo, Lucilene? Então, hoje eu acredito que, hoje eu acho que, assim, eu tenho um pouco mais de tranquilidade. A escola sempre tomou muito tempo. Então, sempre foi... A gente tem que saber administrar esse tempo. Durante muito tempo, a gente trabalhou muito. Nós trabalhávamos 15 horas por dia, né? Eu e Goerino e, assim, como... Então, foi uma época que a gente tinha... Assim, tinha que tocar os negócios, com o filho pequeno, com casa para administrar, com muitos empregados, muitos professores, muitos funcionários. Mas eu acho que isso tem que ter uma cumplicidade muito grande. Eu acredito que a gente tem que saber colocar o que é prioritário. Na época que os filhos estavam muito pequenos, a prioridade, realmente, sempre foram os filhos. Cuidar da família. Mas eu nunca deixei, também, de contar com o apoio, principalmente, de Goerino e de pessoas que sempre colaboraram comigo em casa. Sempre tivemos bons profissionais na nossa escola, na faculdade. Então, você vai, né, administrando esse tempo. Interessante a gente ouvir a Luciléia falar. Ela e o Goerino, eles se fundem, né? É uma coisa bem bacana. Você está sempre falando do seu marido e tal. O Goerino, todo mundo conhece. É deputado estadual. Foi prefeito por várias vezes aqui no município de Linhares. Uma pessoa muito querida aqui no município. Luciléia, eu gostaria que você... Para a gente finalizar a nossa entrevista, gostaria que você falasse de uma pessoa, assim, muito especial na sua vida. Pode ser alguém da sua família, pode ser um grande amigo. Alguém que fez parte, assim, do seu caráter. Ah, hoje eu sou a Luciléia Zanon, sou uma empresária, ou sou uma mãe dedicada. Seus filhos são maravilhosos. Aliás, quero mandar um alô para os meninos, né? O Fausto, o Saulo, o Regis. Quem foi, assim, ou... Eu sei que várias pessoas passaram pela sua vida, mas uma pessoa, assim, especial que você gostaria de falar. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o seu esposo. Quem você quiser. Eu sei que tem várias, mas uma pessoa que você... Ah, Renato, agora essa pessoa foi muito importante na formação do meu caráter. Hoje eu sou o que sou devido também à participação dessa pessoa na minha vida. É, a gente sempre, nesses momentos, você se reporta principalmente a pai e mãe, né? Que, assim, sempre nos deram a base, né? De ética, de moral, de saber o que é certo, o que é errado. Saber o momento certo de você se procurar, né? Colocar as suas... Colocar o seu pensamento, colocar as suas palavras. Então, pai e mãe, na verdade, assim, né? É o fundamento de tudo. Mas eu sempre tive, assim... Graças a Deus, eu sempre tive o Goerino como, assim, como aquele apoio, né? Ele sempre foi aquela pessoa que... Quando a gente começou tudo, né? Ele foi... Quando eu não entendia nada de educação, na verdade, porque a minha formação é economista, eu me formei em economia. Então, assim, eu tive que ir lidando, aprendendo com essa área de educação. Então, assim, o Goerino sempre foi aquele companheiro, né? A gente tem uma cumplicidade muito grande em tudo, porque ele me ajuda, eu ajudo ele, e ele ajuda muito em tudo o que a gente faz. Então, assim, eu queria também deixar um abraço muito grande pra minha mãe. Eu já não tenho mais pai, mas eu tenho minha mãe. Sua mãe, como é que é o nome dela, Luciléia? Então, minha mãe é Arlete, ela é uma pessoa muito legal, muito bacana, que, assim, sempre me ajudou muito, inclusive me ajudou a criar meus filhos. E, assim, sempre me deu esse apoio pra que, né, eu pudesse ter a minha vida empresarial. Eu quero agradecer a Luciléia por ter participado do nosso programa Quadro Minha História, uma história bem bacana. Eu acho legal esse lance de você dividir com o Goerino, né? Essa família bacana, legal, linda. Apesar de todos aqueles embates, todas as dificuldades que vocês passaram desde de muito novo ainda, quando começou no casamento, todas as dificuldades, e hoje tá junto, bacana, legal, feliz. Isso é muito bom. Deus que abençoe você. Obrigado pela sua entrevista aqui no programa. Obrigada a você, Renato. Obrigada ao espaço, né, que a TV Sim está me dando. E, assim, é muito bom a gente poder, né, chegar em algum momento da vida e poder passar a experiência que a gente teve, né, aqui, assim, que a gente consegue, se você tiver, se você tiver consciência de tudo, se você tiver uma preparação, você consegue ser mãe, ser dona de casa, ser empresária, ser uma esposa, ser uma pessoa que colabora com a sociedade. Então, assim, depende muito da pessoa querer. Eu falo, assim, que quando você quer, você consegue. E hoje, no quadro Minha História, Lucilé Zanon, participando aqui do nosso programa.